Olha galera, quem tá aqui ó Olha aí ó Cumpadre teimosinho, hoje ele tá nervoso, hein O homem tá nervoso hoje Ó Tá fazendo o que aí, nervoso? Tá varrendo o carro Oi? Tá varrendo o carro Teimoso, dá Olha Olha ele aí, galera Tá nervoso, hein Essa coisa, ela é o que? É meio branco, meio que jeito assim A cor dele Azul, né? É o que? Tô pintado com azul Nossa, é muito ignorante Quero saber mesmo aqui a cor dele É bonito, tá bonito Olha Tá bonito que tá dentro Mas por que você tá passando a vassoura? Tá poeira Manda um salve aí, um alô aí pra galera Manda um alô aí pra galera Um salve Você quer salvar alguém Olha aí, salvar alguém Agora não focou Não focou não Não tá focando não bem não Tá ruim a imagem Será? Olha aí galera Esse é o famoso teimosinho Isso é teimoso que é a gota, viu Você faz uma coisa, ele quebra Teimosinho e chupa cabra Ah meu Deus do céu Olha Essa vassoura rapaz Ali, passa naquele canto aqui Levanta aqui Já lavou já Olha que tá sujo ainda Olha que tá sujo ainda Olha Olha O homem é teimoso, viu Isso é teimoso demais Aí não rapaz Olha Um teimoso O famoso teimosinho O pé que tá molhando aqui Olha só tem barriga Se eu olhar assim pra ele Só tem barriga de pertinho Olha Parece aquele sapo do rapo do Nordeste Esse carro não gosta de uma bandinha não Sai de novo Olha E teimosinho velho Oi Vai, perde não Vai, vai O que? Não, não Não, não Não, não Pera aí Vai pra lá Não, pra lá Não, rapaz Não, vou soltar Vou soltar Volta Olha, já soltei Olha lá Quebrou Teimoso Tá perto Olha, tá aqui dobrado Teimoso, hein Fala que o homem é teimoso Olha aqui, tem sabão aqui Cara teimoso, bicho Cara teimoso Cara teimoso, rapaz Olha, que é um teimoso Olha os odílios do Zó de Fogo Olha os odílios do Zó de Fogo Olha pra cá Olha Olha ele pertinho aqui, galera Tá errado, rapaz Nem aí não Tupacabra Tupacabra Vai lá do Nordeste Pra filmar Tupacabra Tupacabra Ô, aqui debaixo Cara teimoso Aqui debaixo Pé também? Não, rapaz É pra lá Pé teimoso, rapaz Cara com 50 anos de idade É bruto desse jeito Olha, cheio de sabão Aquele sabão aí, ó Poxa Cheio de sabão Sabia? Oi É Não é mesmo, 70 mil Como é que é? 70 mil Como é que é o nome? Como é que é? Leão Bonito? É Mas o Leão Bonito aqui Como é o nome, meu homem? Não O Leão Bonito Câmara Chupacabra Vai cagar, rapaz Não, não Tá bom Aqui a sandeparda Oi Não soubeu na água É isso aí, pessoal Toma aí Você já lavou? Não, eu lavei não Aqui, ó Já lavou não? Não, sujei Joguei terra Bem legal Então, bruto dá Isso é a pergunta que você faz? Cara, bruto Olha, isso é a pergunta que você faz Eu lavei Agora você vai fazer Vai fazer o quê? Tudo cheio de terra Vai fazer o quê agora? Tem que saber Nada, não Hã? Vai secar? Vai secar ele ou não? Não Vai secar não? Tem que tomar molhado Vai ficar assim mesmo? O sol seca O sol daqui a pouco seca ele Olha a lua aí Cadê? A lua não Não tem lua não É o sol Não é a lua não Oi Olha você Vai dobrar mais ela ou não? Tá dobrando aí? Esticando ela Tá dobrando? Não, tô esticando, tá vendo? Tô lá na esquina já puxando ela Olha lá Pelo amor de Deus, hein? É Tô lá na esquina já puxando ela